Música Senhoras e senhores, daremos agora início à entrega do prêmio Jabuti 2017. O troféu Jabuti será entregue aos vencedores em ordem alfabética das categorias. Os senhores, se quiserem, podem acompanhar a ordem de chamada pelo catálogo recebido na entrada do auditório. Os premiados serão convidados ao palco do terceiro para o primeiro lugar, juntamente com um representante de sua editora para receberem as estatuetas. À medida que forem chamados, os premiados devem subir pelo centro do palco, receber os cumprimentos do troféu e se dirigir para a foto oficial. A nossa equipe estará a postos para auxiliá-los. E aproveitamos para convidar todos os premiados a permanecer até o final da cerimônia para a participação em uma foto com todos os vencedores reunidos no palco. Será o registro histórico do Jabuti 2017. No primeiro bloco de premiação serão chamadas as categorias Adaptação, Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia, Biografia, Capa e Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática. Para dar início à entrega dos troféus, convidamos ao palco os senhores Hubert Alqueres, vice-presidente da CBL, Fernanda Gomes Garcia, diretor executivo da CBL, Diego Drummond Lima, do Conselho Fiscal da CBL, Marcos Lefisco, representante de Danilo Santos de Miranda, Danilo Santos de Miranda, quero dizer, diretor regional do SESC São Paulo. Vamos começar pela categoria Adaptação, que oferece a oportunidade ao leitor de conhecer e se encantar com os clássicos revisitados por outros autores. O terceiro lugar desta categoria foi para o livro Samba de uma Noite de Verão, do autor Renato Forim Jr., da Cannes Editora. O segundo lugar ficou com o livro A Ilha do Tesouro, de Rodrigo Machado, da editora FPV, Pedro Carçal. E o primeiro lugar da categoria Adaptação vai para Valsir Carrasco, o autor do livro Romero e Julieta, uma publicação da editora Moderna. Aplausos. 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 Aplausos.